Brasileiros fazem faixa em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em uma ponte Pessoal, olha essa faixa que o pessoal colocou aqui Olha essa faixa que o pessoal colocou aqui Mito, você não está sozinho Muito maneiro, cara, olha isso Olha como é que está a passarela Você, o que é o show da ideia desses brasileiros? O que vocês acharam desse povo corajoso? Até a próxima, tchau! Olha essa faixa que o pessoal colocou aqui Mito, você não está sozinho